Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus Jesus, então me leva à sala do truque, mora a tua beleza, eu quero ver tua face Me leva à sala do truque, mora a tua beleza, eu quero ver tua face Me leva à sala do truque, mora a tua beleza, eu quero ver tua face Só quero, só quero, só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus Jesus, Jesus A ele, a glória, a ele, a glória, a ele, a glória Glória Pra sempre, amém Amém Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Amém 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 Amém